Oi, suas lindas, suas lindas, tudo bem com vocês? Eu tava aqui fazendo uns testes de cartão, impressão de cartão de visitas, e eu resolvi gravar pra vocês. O que que acontece? Semana passada, foi a minha segunda semana trabalhando com papelaria personalizada, e conforme eu tava fazendo, eu falei, putz, podia tá gravando um vídeo, né, até pra ficar registrado pra mim mesmo, como foram as minhas primeiras encomendas, como e quais foram as minhas primeiras encomendas. Mas aí eu pensei isso, mas ao mesmo tempo, tinham gente aqui em casa, que os pedreiros estavam trabalhando aqui, aí eu fico sem graça de gravar perto de alguém, e acabei passando. Hoje é segunda, né, estamos iniciando a semana, eu estou sozinha aqui, eles não vieram hoje, então... E eu tava mexendo com isso, então eu achei que era a oportunidade perfeita pra começar um vídeo. O que que acontece aqui com esse cartão? Eu já fiz os meus primeiros testes, é claro, eu fiz os meus mesmo, e aí eu anunciei, deu tudo certo, eu anunciei, divulguei, precifiquei, tudo certinho, aí eu recebi minha primeira encomenda, que são as do meu pai. Não importa, né, gente, que é família, o importante é que encomenda é encomenda. E aí, eu fiz, meu computador tava no conserto, eu peguei ele hoje de manhã, e eu fiz no computador do meu marido, então eu tô fazendo novamente agora aqui no meu. O arquivo tava pronto, né, só tô configurando pra imprimir vários na mesma página. Eu, depois que eu imprimi esse, que eu fiz no computador do meu marido, que eu fui imprimir esse de teste, eu resolvi fazer alguns ajustes. Aqui, por exemplo, eu dei uma clareada na sombra, mas aqui ficou boa, foi só porque eu falei, ah, já vou mexer mesmo, então eu vou fazer isso. E aqui, como eu tô usando papel fotográfico, 230 gramas, e o verso dele é mate, né, a impressão não fica tão perfeita quanto a frente, que é brilho, olha só que coisa linda essa impressão aqui. Eu adoro papel fotográfico, e a impressão na parte de trás não fica tão bonito. Então, eu precisei fazer alguns ajustes, como, por exemplo, o QR Code aqui, ó, eu criei um QR Code com fundo laranja, e ele não leu, porque além da impressão já não ser tão boa nesse verso, com fundo laranja aqui, não ficou bom. E aí, o celular, ele não conseguiu ler esse QR Code. Eu sei que tá funcionando, porque no computador, o celular conseguiu ler de boa. E aí, então, é só questão de fundo. Então, uma das coisas que eu fiz foi remover esse fundo, e dar uma clareada na sombra aqui que eu falei, né. E aí, eu tava fazendo o teste, aproveitando esse teste aqui mesmo, né, essa folha de teste, pra refilar aqui, ó. Então, eu refilei aqui, e refilei aqui, o resto ainda não refilei. Eu tava fazendo o teste pra ver se ia casar, a frente conversa, e casou super de boa, assim como casou também quando eu fiz meus cartões mesmo. Eu achei que ia ter dificuldade com isso, que eu vejo muitas meninas falando que tem, mas eu não tive. Tive outras dificuldades, né, de configuração de cor, por exemplo, a frente saiu perfeita, mas o verso não sai tão bonito quanto eu gostaria. Então, assim, tive outras dificuldades, mas de casar a frente com o verso, pra mim foi bem tranquilo. Aí, como eu disse, eu tava sem o computador, né, eu peguei hoje de manhã, e eu tinha feito no computador meu marido, ainda tá lá, eu poderia concluir lá, mas eu não quis, né, que eu gosto de usar o meu computador. Aí, aqui no CorelDRAW, gente, eu tô aprendendo a usar o CorelDRAW agora, tá? O Photoshop, eu tenho um bom conhecimento de Photoshop, apesar dele não estar instalado aqui, mas o CorelDRAW eu tô aprendendo agora. Então, eu ainda não sei praticamente nada. Ai, que sono. Então, o que eu faço é criar um arquivo no Canva, que o Canva também eu domino, baixo ele em qualidade alta, ó, aqui tá na minha pasta de downloads, então aqui tá a versão com a sombra mais clarinha, aqui sem o fundo laranja, e aqui era a versão antiga, que eu tava, baixei pra comparar. Aí, o que eu fiz aqui no Photoshop, ó, quando eu criei o meu, eu fiz assim, aqui a frente, aqui o verso, aí beleza. Aí, com base nisso, deu tudo certinho, eu vim e criei essa mesma tabelinha aqui, com esses mesmos espaços pra serem preenchidos, ó, em branco frente e em branco verso. Porque toda vez que eu tiver um novo pedido, eu uso esses dois aqui de base, né, essas duas configurações, frente e verso, que foi o que eu fiz aqui pro meu pai, ó. Mestre da Brasa frente, aí eu ia fazer o verso agora, eu lembrei de mostrar pra vocês. Então, o que eu faço é arrastar daqui, eu trabalho com dois monitores, é muito mais fácil, né? Arrastar daqui e trazer pra cá, aí eu copio e colo dez vezes. Eu não sei se tem uma maneira mais fácil de fazer, deve ter, mas, como eu disse, eu tô aprendendo agora, então é isso que eu sei fazer. Ó, tô falando e já perdi a conta, não sei se deu dez, mas vamos dizer que deu. Aí eu pego aqui, seleciono, com o botão direito eu vou clicar aí, Power Clip dentro, e vou clicar dentro do meu retângulo aqui. E vou fazer a mesma coisa com todos os outros. Então, aqui, a partir do momento que você tem a arte pronta, e esse modelinho pronto aqui, essa grade, digamos assim, fica mais fácil de configurar. Então, ó, Power Clip dentro. Nessa folha aqui, cabem dez cartões, o que é perfeito, né, eu acho que é perfeito. Eu tô usando o tamanho, eu já falo pra vocês, peraí, deixa eu fazer o último aqui. Ó, fiz o último e ainda sobrou. Fiz o último e ainda sobrou. Sobrou um só, excluí. Eu tô usando o tamanho de cartão... Ó, eu tô usando o tamanho de cartão, aqui são os meus testes aqui, minhas artes testes, aí eu mandei dois modelos pra ele, aí ele aprovou aquela lá. Eu tô usando o tamanho de oito e meio por cinco, tá? Esse é o tamanho que eu tô usando. E voltando lá. Agora que eu já tenho a frente e o verso, eu só vou mandar imprimir. Então, eu já vou colocar o papel lá na impressora. Mas deixa eu dar aqui um Ctrl P. Meu teclado parece que não tá funcionando, viu? Ele tá, mas não tá. Depois que eu volto do conceito, eu devo ter feito alguma coisa... Errada ali. Então, eu vou por aqui mesmo, arquivo e imprimir. Aí, como que eu faço? Aqui eu vou pedir só a página cinco, que é onde tá a frente. Aí, aqui, eu vou colocar premium, photo paper glossy. Glossy. Sem margens. Qualidade aqui na frente pode ser padrão. No verso, aqui eu acho que eu vou por alta. Personalizado, avançado, controle de cor, Adobe RGB. Aí, aqui eu coloco cinco... Cinco, quinze e dez. Essa é a configuração que eu tenho usado. Que eu testei e é que eu mais gosto. Então, eu vou dar um ok. E aí, antes de mandar imprimir, eu só vou pôr o papel lá na impressora. Tô fazendo as impressões aqui sem querer eu imprimir o verso do cartão na frente da folha. E olha a diferença, gente. Por que que eu gosto tanto do papel fotográfico à frente dele, né? Porque, ó, aqui foi feito no verso. Tudo bem que aqui ainda não tinha mudado, né? Ainda tava laranja. Mas, aqui, ó, foi feito na frente. Olha que coisa linda. Será que existe um papel fotográfico que ele é igual? Frente e verso? Aí, quando eu percebi que tava imprimindo, eu cancelei pra não gastar mais tinta. Mas, é... É muito bonito, né? Qualidade da impressão fica perfeita aqui. Gente, dia seguinte por aqui. Ontem eu passei o meu primeiro perrengue nessa... Nessa área. Deixa eu ligar o flash aqui. Pronto. Nessa... Nessa nova... Nesse novo negócio, digamos assim. O que que aconteceu? Eu falei pra vocês. Eu acredito que eu falei, né? Que eu tava usando o papel fotográfico, ó. Que na frente a impressão fica linda. E no verso a impressão fica... Fica mate, né? Fica fosca. Como aqui, por exemplo. Ah, eu falei. Que eu ainda falei que eu mudei o fundo laranja. Mas, a impressão fica boa, ó. Tá vendo? Se a gente colocar numa qualidade boa, configurar bem, fica boa. O que que acontece? A minha impressora abençoada, que é super novinha, não tem nem um mês. Ela tem exatos 18 dias de vida. Ela não tava puxando ontem o papel... É... Do lado fosco. Então, o que que acontecia? Eu imprimia frente. Quando eu virava pra imprimir o verso, ela não puxava. Eu tentei... Passava direto, assim, o papel, sabe? Ela não puxava, não. Ela não imprimia. Eu tentei tantas coisas. E aí, nessas tentativas, eu consegui imprimir duas folhas só. Essa... Aqui tá no lado certo. E consegui imprimir essa daqui também. Isso ontem, tá? Ó, pode ver que a impressão tá até diferente. Essa tá um pouquinho mais escura, que eu fui mudando as configurações. Aí, é... Falei até com o suporte da Epson ontem, depois de muito... Muito... Como que diz? Muitas tentativas. Muitos vídeos no YouTube assistidos. Muita pesquisa no Google. Orientações de pessoas de grupos, né? De papelaria, que eu participo. Aí, me orientaram a comprar um papel dupla face. Que esse modelo de impressora, realmente, ela tem dificuldade de imprimir nesse lado fosco do papel fotográfico. Beleza. Aí, hoje, eu tentei e consegui imprimir mais duas. E aí, depois, ela parou de imprimir de novo. E assim, eu já tinha imprimido meus cartõezinhos. Não é que oferecia um produto que eu não sei fazer ou que eu não consigo fazer. Eu consigo, eu fiz já. Mas, ela... Agora, ela resolveu encrespar. Então, no fim das contas, eu consegui fazer quatro. Eu só... Eu não imprimi ainda aqui, mas vou imprimir, né? E... E é isso. Consegui quatro de dez páginas. Aí, isso aqui. Ontem mesmo, eu já fui comprar o papel, então, que era o adequado, né? Que é o papel dupla face. Que ele é brilho, né? Que ele é o gloss na frente e ele é o gloss no verso. E aí, acabei de fazer um teste e imprimiu tranquilamente. Então, assim, ela realmente... Essa impressora, né? Que é a Epson L4260. Ela realmente, ela tem dificuldade em imprimir naquele... No verso do papel fotográfico, né? Ou que não é dupla face. Que é gloss só na frente. Assim, não é um grande problema pra mim imprimir assim, porque... Olha como fica lindo. Vou comparar... Vou pôr as duas aqui pra vocês compararem. Pra mim, fica perfeita a questão da qualidade da impressão, sabe? Ó. Hum... Aqui não sei se dá pra ver. Não dá, né? Vou tirar o flash pra ver se dá. Vou pôr uma assim em cima da outra, que eu acho que é mais fácil. Ó. Aqui eu não refilei ainda. Mas, ó. Aqui... Com brilho. Aqui é fosco. E aqui a qualidade da impressão não é tão boa. E aqui já é uma qualidade melhor. Então, assim, como eu disse, não é um problema pra mim. O problema foi o perrengue que eu passei. E o problema também é que esse tipo aqui de folha é mais caro. Então, eu diminui a minha margem de lucro. Mas, pelo menos, deu certo, né? Agora eu vou imprimir as outras e depois eu mostro todas prontas. Mas eu vou também utilizar esses aqui, né? Não vou deixar de utilizar, não. Porque como é pro meu pai, então eu posso mandar os dois tipos de papel tranquilamente. Se fosse pra outro cliente, eu não mandaria. Oi, gente. Hoje já é quarta-feira. Ontem eu terminei de imprimir meus cartõezinhos. Hoje eu vou recortar. Eu não tô com pressa, porque eu só vou levar no sábado, né? Então, por isso que eu tô fazendo devagarzinho, sem muita pressa. E... Mas eu vou recortar hoje. Mas aí, ó. Apareceu um topo de bolo pra fazer. Pra entregar hoje mesmo. E... Como dava, eu peguei, né? E aí eu já imprimi. Agora eu tô imprimindo ali a folha que vai... É... Pra enviar mesmo. Depois vocês vão entender, tá? A impressora tá trabalhando. E eu vou recortar. Mas eu vou tomar café primeiro. Aí depois que eu tomar café, eu vou recortar esse. Embalar tudo prontinho pra entregar. E depois eu corto os cartões. Por enquanto, é isso daqui que eu tenho de encomenda. Eu não tinha mostrado pra vocês, mas também... É... Na segunda noite também teve uma impressão aqui do condomínio mesmo onde a gente mora. Uma impressão colorida, mas não... Era uma coisa rápida, né? Não dava pra mostrar. Olha, gente. A impressão que eu tava falando é essa daqui, ó. Que vai... O meu logotipo aqui embaixo. Escrito topo de bolo. E aí depois que tiver tudo recortado, ele vai nessa folha aqui. Dentro do saquinho. Aí eu imprimi no papel 120 gramas pra ficar um pouquinho mais durinho. E ter mais suporte, né? No envio. E aí já já vou recortar esse daqui. Tchau, tchau. 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 Gente, eu já recortei ali a metade, aí eu já tinha começado a recortar esse, recortei, né? Mas eu resolvi laminar, que eu tinha visto essa dica, porque essas partes aqui são as partes que vão encostado no bolo. Então, pra não manchar, não passar corante ou a umidade mesmo, uma dica é ou você fazer uma camada dupla de papel ou laminar. Eu vou laminar, que eu acho que vai ser mais prático. Então, eu vou ligar aqui minha laminadora, pego aqui o meu protetor térmico, e tô aqui com o meu BOPP, e eu vou cortar um pedaço ali. Deixa eu ver se eu consigo cortar aqui mesmo, vai ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Porque eu pensei que se eu recortar antes, eu vou ter um trabalho depois de recortar, pra fazer as rebarbas, né? Desse daqui, por exemplo, aí eu vou ter que recortar. É o contrário, né? É o lado de trás. Aí, ó. Esse pedaço de meu BOPP já dá. Pronto, deixa eu pegar aqui o meu protetor térmico, que eu tenho que pôr isso dentro do protetor. Resolvi fazer aqui, onde tá a minha laminadora, mas aqui é tão pequeno o espaço. Mas vai dar certo. Se bagunçar, eu arruma de novo. Ó, vou trazer o meu BOPP mais aqui pro cantinho. Pronto. Agora, eu vou só esperar que ele aquecer, a luzinha fica acesa, e já mostro pra vocês. Enquanto eu faço isso e recorto os outros, eu vou pegar isso daqui e colocar dentro de uma pastinha. Pra proteger, né? Porque vai ter contato com o alimento. E vou deixar ali embaixo da minha base de corte, que é mais pesadinha. Pra essas partes que ficam mais altinhas, ficar mais achatadinha possível. Ó, aqueceu já, eu fiz com o cliquezinho e a luzinha acendeu. Então, eu só vou passar, sempre começando pelo lado que é fechado, ó. Eu já trouxe a máquina um pouco mais pra frente, porque como eu disse, eu tenho pouco espaço aqui, né? Se não, a folha não sai ali. Mesmo assim, eu tenho que pegar ela ali. Quando é outro tipo de laminação, eu fico segurando o meu BOPP pra não enrugar. Mas, às vezes, como vai ficar na parte de trás, eu não preciso ter tanto cuidado. Pronto, terminou, ó. Prontinho, tá vendo? Aí, na frente tá do mesmo jeitinho. E atrás, ele tá protegidinho. Agora, eu só vou recortar aqui. E aí, finalizei esse... Praticamente, finalizei esse topo, né? Praticamente, finalizei esse topo. Praticamente, finalizei essa. Tchau. E aí, gente, eu vou usar pro topo do bolo, pra parte onde tá escrito o nome, esse daqui, ó, esse palito pra pirulito da BR, da BWB, eu tô com BRW da cabeça, e eu vou usar pros menorzinhos que vão em cima do bolo, essa colherzinha de brigadeiro, sabe, que é bem pequenininha, eu queria aquele, aquela pazinha pra drink, que ela é mais retinha, mas ainda não comprei, então já é esse, e a parte que vai colada no bolo não vai em lugar nenhum, né, aí já coloquei a minha cola quente aqui pra esquentar. Tchau. 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 Ó, gente, deu tudo certo, eu fui fazendo aqui esses cortezinhos pra encaixar, achei que não ia dar certo, mas deu, e agora aqueles ali eu vou por solto aqui nesse cantinho assim, só que dentro do saquinho, deixa eu pegar lá. Tchau. 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 Ó, coloquei no saquinho, só que esse meu saquinho é grande, eu vou esquentar uma ferra de solda ali pra selar ele aqui. Eu vou selar aqui, gente, mas eu vou selar só essa lateral, porque aí, aqui eu coloco só um adesivinho mesmo, e... Porque se eu selar aqui em cima, que a gente vai ter que fazer assim, sabe? Pra abrir, e aí pode amassar o topo, né? Então, aqui em cima, eu vou colocar só o adesivinho mesmo, mas essa lateral aqui eu vou selar, porque aí fica bem justinho, não fica dançando, né? E já vou avisar pra ela também que tá pronto. Ó, tô usando essa tábua velha de madeira aqui, porque... Eu não tenho a de vidro ainda, né, e o ferro de solda vai acabar estragando outras superfícies. Só que ela é menor que o meu saco, eu vou ter que fazer em duas vezes. Deixa eu ver se já esquentou. Não quer usar a balança, não? Não. Ó, já foi. Agora eu vou fazer outra metade ali. Ó, eu encontrei esses dias esses adesivos aqui. Umas coisas guardadas, eu vou usar ele pra selar. Porque geralmente eu uso o meu, mas como ali no papel eu já tenho os meus dados, não necessariamente eu preciso, né? Colocar o meu aqui. Ó, aqui já tem as minhas informações. Aí é isso, tá pronto pra cliente retirar. Ah, eu vou mandar um brindezinho. Eu vou finalizar aqui e eu já mostro como vai ficar. Porque antes de colocar na sacola, eu vou lá fora tirar uma foto dele e lá fora a iluminação fica melhor. Já tirei as fotos, hein? Agora eu vou colocar aqui na sacolinha. Aí, ó, tô colocando aqui na sacola. E aí, eu fiz um mimozinho, que é o marcador de páginas. E eu vou colocar aqui também. Aí, é isso. Esse daqui, como ele ultrapassa aqui, então, geralmente eu coloco esse cardzinho e grampeio aqui. Mas como ele ultrapassa, eu não vou fazer isso. E se eu colocar aqui, na hora que o cliente for segurar, não vai conseguir, né? Então, vai só esse daqui mesmo. E aí, tá pronto pra retirada. Agora, eu vou cortar os cartõezinhos. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, pessoal, terminei de refilar todos os cartões, foram 100. No dia que eu fiz a arte deles, eu fiz essa caixinha aqui, ó, de teste só, fiz na folha sofit mesmo. Que eu queria mandar os cartões numa caixinha, né, personalizada. Mas eu não gostei muito do fechamento dessa daqui, ó, ela é de encaixe aqui, não ficou muito prático. E aí, eu baixei outro modelinho, mas eu não imprimi ainda pra fazer o teste. Então, eu quero fazer isso amanhã, não vou fazer hoje não, vou fazer amanhã, porque como eu disse, vou entregar só no sábado. Mas, ó, de tamanho, essa daqui ficou boa. Olha só, vamos supor que o fechamento fosse por dentro, assim, não fosse aqui. O que dá pra eu adaptar também, né? Pode ser que se eu não gostar da outra, pode ser que eu faça assim. E aí, a hora que eu for fazer pra valer, eu vou fazer todo com uma estampinha e tal. Mas, ó, fica bem mais bonitinho, né, mandar assim. Achei bem... Bem bom que coube certinho sem cartões aqui. Eu achei que ia ficar sobrando espaço, mas coube certinho. E aí, é isso, vou deixar aqui mesmo até amanhã. Aí, amanhã, quando eu for fazer a caixinha, eu mostro pra vocês. Vou fazer no mesmo esquema, vou fazer uma na sulfite mesmo. Aí, eu vejo se ficar boa esse molde que eu peguei, novo, ele tem pra tamanho de 100 e de 250 cartões, se eu não me engano. Aí, eu vou fazer no de 100 mesmo. E se eu gostar do modelo mais do que essa daqui, aí eu fico com outro, aí eu faço um pra valer no papel correto, com tudo correto. Esse daqui eu coloquei o logotipo só porque eu queria ver a direção, sabe? Porque lá tava dizendo pra inserir no molde. Pra inserir aqui nessa parte de trás, mas eu achei meio nada a ver inserir aqui. Eu preferia que não tivesse esse corte aqui, que essa informação viesse aqui, sabe? Aí, sim. Mas se eu for usar esse modelo, aí eu adapto dessa forma. E o que eu gostei... E o que eu gostei dessa caixinha é que ela é só de encaixe. Eu não sou muito fã das caixinhas que precisam de colagem, eu gosto das que são só de encaixe. E essa daqui era, ó, igualzinha a caixinha que eu usava, assim, a forma de encaixe que eu usava na confeitaria. Então, eu gostei disso. Mas amanhã, quando eu for fazer a outra, aí eu mostro pra vocês. Olha, deu um trabalhinho recortar isso daqui. Mas foi uma opção minha. Por quê? Porque eu fiz com algumas margens de segurança, porque eu ainda não me sentia segura de fazer sem. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar pra vocês nesse daqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é aquele que eu imprimi com o fundo laranja, então ele ficou só de rascunho mesmo. Eu imprimi com esse espaço aqui e esse aqui. Seria muito mais prático se eu fizesse tudo junto, mas eu ainda não tava me sentindo segura, como eu disse, de fazer dessa forma. E agora acho que eu já me sinto segura, então no próximo já vou fazer, acho que tudo juntinho. E também não me sinto segura de cortar ou na minha refiladeira ou na minha guilhotina. Na refiladeira ela é um pouco... Eu me sinto mais segura quanto a precisão. Mas não me sinto muito segura. Não que eu não me sinta segura, mas é mais porque você precisa fazer mais força nela, sabe? E se for pra fazer força, acho que eu prefiro chileite. Pelo menos pra isso daqui, né? Que é mais... sei lá. Acho que o risco de perca é maior. Agora, na minha guilhotina eu não me sinto segura porque ela geralmente deixa torta. Mas eu ainda quero colocar uma réguinha nela lá. Adaptar uma régua pra ver se fica melhor. Música Música Silhouettes of you are like a tie